oi Jornal da semana da notícia o pai acho que eu não pensando muito da segunda oi Ana Clara e tem lugar mais tranquilo que estudar aqui minha filha Oi Ana Clara Mãe, Ana Clara Vem cá que eu estou precisando doce Que urgitinha Falei, nós que estamos no Sky Popo a foda, bebê o Lupe ao papai Que, véi? O que? Vamos tomar uma luna o que que você quer tão estudando o trecho pega uma cervejinha para o papai papai tão bonzinho com você quem paga o sofá com um dia então não é você não